Fala moçada, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Solt Fishing Brasil. E eu volto aqui em 2019 para fazer um vídeo que é bem bacana e que todo ano eu atualizo para vocês, mostrando as minhas 5 iscas para algum tipo de pescaria. Bom, aqui selecionei as minhas 5 top iscas soft, ou no caso frogs e soft, para pesca de traíra, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui as 5 iscas que eu mais utilizei nos últimos tempos e que eu mais tenho assertividade na pesca de traíra, beleza? Vamos começar aqui, essa aqui é a Crazy Frog da Yara. Eu acho que é a primeira isca para traíra que a Yara trouxe, desde sempre, e para mim ela continua sendo a melhor isca da Yara para pesca de traíra. Essa isca aqui é fantástica, tem um arremesso acima da média, para frogs, arremessa muito bem, e tem uma flutuabilidade muito boa e o tamanho ideal para a maioria das traíras. Pega muito peixe essa isca aqui, é uma isca que foi desenvolvida a princípio para black bass, mas tem muito resultado com os nossos peixes aqui, principalmente aqui no sul, onde a gente trabalha muito com sujeira, pescaria onde tem muita sujeira, e essa isca aqui tem um resultado fantástico. Já foi usada, inclusive, já pegou peixe. Mas está aí, bacana. Então, essa isca aqui é uma das que eu escolheria entre 5 iscas para ter na caixa uma pescaria de traíra, é uma delas. A próxima, essa isca aqui é a Mr. Quack, da matadeira. Foi a isca das três desenvolvidas, os três frogs que a matadeira lançou, é a que eu mais gosto de usar, sem sombra de dúvida, pelo arremesso que ela tem e pelo tamanho dela, que é mais ou menos o tamanho que eu gosto de isca para traíra. Fantástica, essa isca da matadeira, é um material que dura bastante, é um material de látex e tem um resultado incrível, uma flutuabilidade boa, um trabalho bom. Ela arremessa legal, então facilita aí no arremesso. Então, Mr. Quack da matadeira, minha segunda isca. A ordem não importa, tá, galera? É só para ter aí cinco. Bom, galera, a próxima isca aqui é O Rato, se eu não me engano, da Frog Life. São iscas que eu venho usando há um bom tempo e são iscas muito boas também, uma ótima durabilidade, são bem macias. Elas não são tão pesadas, mas são legais de arremesso e tem uma assertividade muito boa também. É uma isca que eu gosto bastante, como eu falei, o tamanho me agrada muito e tenho feito boas pescarias de um bom tempo para cá com essa isca aqui. Eu tenho ela em outra cor também, vermelha e branca, que é bem bacana. Essas aqui, nem se falar, eu tenho várias cores, né? Bom, para pesca com isca soft, não tenho o que dizer. Em 2019, o destaque está aqui, ó. Salamareca da Camalesma. Uma isca que você consegue trabalhar no fundo, com a utilização de jig head ou chumbo, né? Na cabeça. Ou você consegue, inclusive, trabalhar na superfície sem nada. Você vem trabalhando com a vara para cima, você trabalha lá na superfície. Então, é uma isca muito versátil, é fantástica, ela tem uma durabilidade bem interessante. Mesmo sendo uma isca soft, ela aguenta bastante pancada nas traíras. Ela foi redesenvolvida, o corpo ficou mais grosso, tudo para melhorar a durabilidade com as traíras. Então, é uma isca que pegamos muito peixe. Muito peixe esse ano, fizemos muita pescaria de fundo e ela se destacou muito bem. Então, é uma isca que, se você que pesca em local fundo, traíra, ou a traíra não encosta muito no barranco, você tem que pescar ela mais no leito do rio, ou no fundo das represas, nas pedras. Esse tipo de isca aqui é uma isca que dá muito resultado, tá? Então, isca soft é fantástica, o brasileiro está aprendendo a usar, tem dado um resultado muito bom. Então, salamareca da Camalesma é animal. E aqui, para a pescaria de fundo, esse aqui é um Rubber Jig da Yara, uma isca que faz a diferença na pescaria. É incrível como esse tipo de isca, esse tipo de montagem, com bastante volume, atrai a traíra, tá? É uma pescaria onde o peixe não está comendo na superfície. Você consegue buscar ele lá no fundo, raspando no fundo, trabalhando no meio das estruturas, porque ela tem esse anti-enrosco aqui, ó. Você consegue trabalhar no meio das estruturas, no meio das pedras e consegue achar o peixe, tá? Ela está sendo usada aqui com o Crayfish, também uma isca soft da Yara, você coloca aqui. E ela fica com um volume fantástico. Traíra gosta de volume e vibração, galera. Então, procurem sempre trabalhar com esse tipo de montagem, que vocês vão ter bastante resultado. Então, Rubber Jig da Yara com o Crayfish. Aqui pode ser qualquer isca soft que você queira colocar, tá? Fantástica essa isca, deu muito resultado. Tem um vídeo bem bom aqui no canal, estourado, sobre essa isca aqui. Bom, pessoal, e para finalizar, eu vou dar um bônus aqui, que é uma isca que tem que ter na caixa. Quem gosta de pescar traíra, que são os Spinner Bait, tá? O que que essa isca aqui faz? Essas iscas aqui são iscas de vibração. Então, isso aqui vem girando na água quando você vem puxando. Tem diversos modelos e você faz uma grande vibração, um grande volume na água. Ela tem o mesmo objetivo do Rubber Jig, só que ainda aqui ela tem um acréscimo de vibração. É uma isca também que foi desenvolvida no começo para o Black Bass, há muitos anos. E vem fazendo muito sucesso na pesca de traíra, tá? Spinner Bait, uma isca que tem que ter na caixa. Uma isca de fácil trabalho, é só jogar e recolher. Você pode escolher a profundidade pela velocidade que você recolhe. E galera, quem não confia nessa isca, acha que não pega, tô falando. Pode ir na fé que essa isca aqui é muito legal. A De Conto tem iscas muito boas, a Camalesma tem iscas boas. Então, você pode procurar aí que tem muito material bom desse aqui no mercado para você fazer pescarias de traíra. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a poder adquirir um material de qualidade. Pode ter certeza que tudo que eu utilizo e falo aqui para vocês é de resultado. Testado durante muito tempo e eu com certeza, com essas 5 iscas aqui ou 6 iscas aqui, eu faço qualquer pescaria de traíra aí no Brasil todo. Beleza, galera? Então tá aí minhas 5 mais um bônus de iscas para traíra em 2019. Valeu, galera? Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, deixa as suas 5 iscas aí também. Vou gostar de saber. Valeu!